Fala aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu, estamos de volta com a nossa série de Run Factory. Pessoal, hoje é o primeiro dia da primavera e é aniversário da Misty. Ah, mas eu não tenho nenhum... Nenhum radiche para dar para ela, coitada. Ah, que peninha. Enfim, não tem problema, eu não vou casar com a Misty mesmo. Enfim, vamos lá, vamos sair. Essa música, ela é tão calminha. A musquinha do outono. Eu gosto dela. Tá, cadê aqui? Vamos continuar fazendo o que eu estava fazendo na noite anterior. Bora lá. Aqui. Ó, ficou algumas partes aqui que eu ainda não reguei, né? Vamos lá, vamos regar essas partezinhas aqui. O resto eu posso cortar, mas... Se eu cortar tudo de uma vez vai dar ruim. Então é melhor esperar crescer tudo de uma vez, que eu já saio cortando. Vamos lá. Vamos lá. Curte a musiquinha. Essa musiquinha é muito boa. Musiquinha de flauta. Flauta. E os animais, vamos encará-los? Bora. Partiu. Mas é o seguinte, pessoal. Eu disse que os animais eu vou começar a cortar a partir de agora. Então, vamos lá, né? Se der pra cortar, eu corto. Se não der, não deu. Eu não tô conseguindo escovar esses bichinhos. Por quê? A afeição dele já está no máximo? Será que é isso? Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Como é que eu vejo aqui os animais? É verdade, ó. Os animais que estão na afeição máxima, eu não preciso escová-los. Hum, bom lembrar disso. Bom saber disso, na verdade. Bom, mas enfim, pessoal. Eu vou cortar aqui do mesmo jeito. E a gente se vê aí daqui a pouco. Falou. Bom, pessoal. Estamos prontos. Cuidei de todos os animais. E olha o meu HP. Tá lá embaixo. Mas enfim. Com o aniversário da Misty hoje, eu dei mole porque eu não guardei nenhum... Nenhum Radish pra ela, coitada. Eu tô até com pena. Se eu desse um Radish pra ela, ela ia aumentar o amor dela por mim em bastante ponto, mas... Não que eu ia me tasar com ela mesmo, mas... Pela amizade, pelo menos, né? Ela me alugou a fazenda, se é que eu posso dizer. Me deixa eu trabalhar aqui. O mínimo que eu poderia fazer é retribuir. Mas fazer o quê? Eu esqueci que o aniversário dela era no dia primeiro. Fazer o quê? Vamos lá. Temos coisas a fazer. Olha as plantinhas ali. Beleza. Tô começando a ficar sem HP. Pega isso aqui. Já utiliza a magia de cura. Beleza. Olha só. Maravilha. Isso é muito bom. Essas florzinhas são o quê? Level 9. Olha só. Legal. Eu acho que a Misty também gosta de flores. Mas não tanto quanto radixas. Acho que eu vou dar uma florzinha dela. Dessas aqui de presente pra ela. É o mínimo que eu posso fazer pela minha melhor amiga. Ok. Vamos lá. Volta. Beleza. Vamos vir aqui. Olá, Misty. Tá mais velhinha hoje? Quantos anos a Misty deve ter? Não sei. Aparenta ter uns 19 agora, né? Pera. Vamos pegar a florzinha aqui. Vamos dar de presente pra ela. Ela não gosta. Não, na verdade, ela disse que eu realmente... É, não pode dizer que ela não gosta. Tipo, é um item mediano pra ela. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Pega essas Moondraps aqui. Põe aqui. Vamos transformar as outras em sementos. Ok. Aí, beleza. Ok. Vamos pras outras cavernas. Vamos ver o que tem aqui. Nada aqui ainda. Tô esperando isso aqui, ó. Isso daqui. Aliás, isso aqui eu também vou poder cortar depois. É melhor cortar logo, antes que eu esqueça, né? É uma boa ideia. Vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Pega a minha face. Cadê? Vamos lá. Tchau. Ok. Espinafre. Esse aqui é o que? É level... Level 10 já. Beleza. Isso aqui. Level 9. Ok. Só falta transformar as sementes de espinafre em level 10 e temos outros sets de sementes level 10. Maravilha, né? Muito bom. Ok. Vamos encher isso aqui de água e vamos voltar. Vamos para a próxima etapa. Beleza. Pra cá. Vamos arregar aqui. Rapidamente. Ok. Beleza. Tem mais coisas aqui em cima. Que pink cat. Oh yeah. Ok. Rega aqui. Ih, fiquei sem água. Oh, lasqueira. Vamos ter que voltar. Eu reguei demais. Oxi. Tá. Vem pra cá. Enche aqui. Que coisa, não? Ok. Vamos lá. Coisas acontecem, pessoal. Beleza. Deixa eu só pegar minha espada. Que eu sei que eu vou ter que enfrentar monstros. Beleza. Estou preso. Estou. Ok. Vamos lá. Oba. Mais tesouros. Isso aqui é uma coisa que eu tô mais farmando, né? Porque... Esses bichos aparecem aqui sempre. Ah, só falta o milho. Ok, então. Deixa eu... Por isso aqui, então. Beleza. Mais alguma coisa que eu preciso? Vou pegar um pouco de runa aqui em cima. Bora lá. Vamos pra cidade ver se o Ivan tá lá... Vendendo coisas legais. Beleza. Não sei porque eu utilizei a magia de voltar. Só estou na entrada, praticamente. Essa é a minha mania. Beleza. Mano, será que ela vai aceitar meu pedido de casamento? Vamos lá. Vamos encher isso aqui. Vamos lá ver o Ivan primeiro. Ah, não. Tem que plantar as sementes também. Não se esqueça disso. E aí? Ivan ou Ivan. Sei lá. Cozinha. Beleza. Large kitchen. Beleza. Melhor cozinha. A cozinha maior. Ok. Agora vamos comprar o quê? A maior geladeira. Mais alguma coisa que você tá vendendo, meu caro? Não. Beleza. Consegui fazer os upgrades de hoje. Estou satisfeito. E aí, cara? Beleza? Não te vejo normalmente por aqui. Olha lá. Peguei o chão. Por quê? Sei lá. Ah, Raguno. O que você acha de mim? Oh, que bonitinha. É uma pena que eu já vou me casar com a Tabata. Mas a Felicity é uma gracinha. Ela é tão fofa. Felicity. Ok. Vamos falar com os moradores. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Beleza. Tá. Falando com os moradores apenas. Ok. O que tem aqui? Acho que nada. E aí? Beleza. Cadê a Melody? Ela tá por aqui? Vamos conversar com ela. Hoje vamos trocar uma ideia com o pessoal. Ver o que acontece. Ah, sim. Ela mudou o diálogo. Eu me sinto relaxada quando eu estou com você, Raguna. Hum. Isso aí significa que ela já está apaixonada pelo Raguna. Sei lá. Pelo menos é o que eu acho. Ah, Melody. Meu coração. Meu coração dói agora. Ok. Beleza. Mais o que? O hospital. Não preciso vir aqui, né? Ah, tá. Tá ok. Loja de equipamentos e itens. Ninguém aqui. Olá, Sabrina. Ok. Opa. Certo. Você ouviu falar do cálice do Staller da Sabrina? O que é esse cálice Staller? É um tesouro antigo da família da Sabrina. As lendas dizem que se uma... Se um casal bebe água da fonte desse cálice, no seu primeiro aniversário, eles viverão uma... Terão uma vida felizes. Mas eu não tenho certeza se é verdade ou não. Depois de se casar com ela, eu coloquei tudo para fazer a Sabrina feliz no nosso primeiro ano. Mas... Eu não... Eu pude... É... Que a felicidade... Hã? Foi por causa daquele cálice? Então... É... No dia antes do nosso aniversário, eu... Levei o cálice para o bar da cidade onde eu bebi a noite inteira. E o que aconteceu? Eu fiquei bebendo sozinho e... Eu estava realmente bêbado. E quando uma garota estranha veio e sentou ao meu lado. Nós bebemos juntos no cálice. Hum... Eu me senti mal por isso. E eu estive pensando sobre deixar o bar e deixar a Sabrina. Ela pegou o cálice e me largou. E bateu na cabeça... É... Bateu ele... Na minha cabeça. Eu não lembro de nada depois disso. É... No dia seguinte ela se mudou. Talvez foi o porquê a Sabrina se... É... Se moveu para essa cidade. Se mudou. Eu entendi. Pra onde o cálice foi? Aparentemente ela jogou fora em algum lugar. Eu perguntei pra ela muitas vezes, mas ela nunca me disse. Então... Foi por isso que você veio pra... Pra cá? Porque você estava preocupado com a Sabrina? Eu estava preocupada com a Sabrina e com o Nicolas. Eu queria ajudá-los em alguma... De alguma curva. De alguma forma. Então eu estou vivendo por perto. Então é por isso que você está vivendo aqui? Bem... Eu não disse... Pros moradores aqui. Mas eu sinto que eu posso te dizer, Raguna. Você é um cara estranho. Pois é. Ok. Depois eu tenho que fazer essa quest com a Sabrina quando ela estiver lá na casa dela, eu acho. E descobri, né? Onde ela jogou o cálice fora. Pois é. O que que eu vou fazer? Vou recuperar o cálice e fazer com que eu reato o casamento desses dois. É o que eu vou fazer. Mas está muito longe pra isso acontecer. Por isso que eu parei pra ler o diálogo. É um diálogo de extrema importância. Porém, o meu português não está... O meu inglês não está muito nessas coisas, não. E aí? Vamos conversar. Só um pouquinho. Acho que está bom, né? Tem algumas sementes que eu preciso cuidar ainda. Antes de falar com a Tabata. ensinar a pescar? Depois, garoto. Depois. Ok. Vamos pro campo. Ih, tem isso aqui, né? Vamos lá. O que que eu preciso? Bom, eu não tenho certeza, mas... Moondrop, né? Moondrop. E mais o que? Isso é Moondrop? Ok. Vamos lá plantar Moondrop, então. Beleza. Ah, estou chegando, hein? O que que é isso? Bora lá. Moondrop, level 9. Planta. Põe a Grinithel. Level 10, finalmente. Quando isso crescer, eu vou ter um set completo. Beleza. E pra onde eu vou agora? Eu vou cuidar um pouco do meu campo. Pois é. Aqui. Vamos pegar essas sementes de grama. Vamos começar a plantar elas. Só plantar. Não precisa regar, não. Vamos lá. Estou acelerando aqui. Vamos lá. 6. 7. 8, 9. Ok. Mais sementes, por favor. Bora lá. Mais sementes. Vou encher isso aqui de grama. Vocês vão ver só. Bora lá. Vamos lá. Acabam as minhas sementes. Eu acho que eu tenho mais lá no armário, né? Agora eu tenho uma geladeira muito maior. Olha só. Cabe mais coisas dentro. O que é muito bom. Mas... E a minha cozinha, ó. Tá maior. Adicionou esse pedacinho aqui. Eu vou poder comprar uma panela, outras coisas pra colocar aqui. Um forninho, etc, etc. Beleza. Ah, eu preciso transformar... Existem espinafres em semente. Ó, eu já tinha esquecido disso, hein. Ainda bem que eu lembrei agora. Que eu vi aqui. Ok, e cadê as outras sementes? Essas aqui, ó. Beleza. Vamos terminar as plantações antes de... pedir a tábata em casamento. E vamos ver se ela aceita, né? Eu só tenho o dia de domingo pra pedir pra ela. Então eu tenho que ser rápido. Bora lá. Ahn... Ahn... Ok. Só falta três sementinhas disso? Que coisa. Ok, eu acho que não vai dar tempo de eu... de eu regar tudo. Infelizmente. Então... Vamos só plantar essa. Os espinafres. Põe isso aqui. E vamos lá. Vamos falar com a... Tábata. Ela tá pra cá. Será que ela vai aceitar meu pedido de casamento? Vamos ver. Ah, sério? É, o homem que eu me casar tem que ser a pessoa que pode agir como uma ponte entre humanos e outras espécies. E o senhor Ragona? Esse homem é você. E eu? É... Você... se dá muito bem com os monstros. E você mostra muita afeição por eles. Você é perfeito. Senhor Ragona, você... você vai se casar comigo? Sim. Você realmente quer isso? Sim, eu quero. Eu estou feliz em ouvir isso. Eu espero que possamos criar um mundo onde humanos, elfos, anões e outras espécies podem viver juntos em paz. Sim, eu concordo. Ela aceitou. Praticamente foi ela que me pediu em casamento, mas tudo bem. Ragona, você... aceita a Tabata na doença, na saúde e na doença até que a morte nos separe? Ah, eu aceito. Tabata, você aceita, Ragona, na saúde e na doença até que a morte nos separe? Eu aceito. Olha como ela é linda no vestido de noiva. Muito bem, você pode beijar a noiva. Com os poderes investidos em mim, eu agora os declaro marido e mulher. Então você se casou com o Tabata? Eu pensei que você sentia algo por mim. Ah, bem. Mas parabéns, Tabata. Estou feliz por você. Parabéns, vocês dois. Eu não posso esperar para a recepção... o jantar de recepção. Parabéns, vocês dois. É que todos os seus sonhos, todos os seus dias juntos sejam felizes. Parabéns, vocês fazem um par esplêndido. Mandou bem, Ragona. Agora seja feliz. Parabéns. Então, quando vamos esperar um bebê? Calma! Acabamos de se casar. Isso me lembra de quando eu era jovem. Curtam. Ah, é... Aproveita a vida, né? Parabéns, Tabata é muito linda. Parabéns, Ragona. Ah, vou lidar com a mista. Ok. Ragona, você está tão bonitão. Eu não posso esperar para crescer e se casar também. Parabéns, vocês fazem uma bela dupla. Ah, vocês deveriam passar na biblioteca às vezes. É, e vê se me lembra... me vende aquele livro, hein? Parabéns, vocês dois são especiais. Eu tenho certeza que vocês se darão muito bem. Parabéns, Ragona. Eu espero brincar com... Eu espero que você ainda brinque comigo, mesmo que você esteja casado. Eu nunca pensei que vocês dois acabariam juntos. Ainda assim, eu acho que vocês formam um belo par. É... Meus... Meus cumprimentos. Você está embarcando uma nova vinda juntas aqui para o seu futuro. Deve ser legal estar casado. Eu estou com... Eu estou com tanta inveja. Ah, o Ivan! Até você! Ah, eu vejo que você decidiu ficar por aqui permanentemente, Ragona. Boa sorte. Logo, por que o Ragona? O Ivan? Vou explicar por que já já. Parabéns! Agora as estrelas... Não, perdão. Agora começa a verdadeira vida de vocês juntos. Saudações. Parabéns! Há muitos problemas na vida, mas juntos vocês dois poderão superar todos eles. Parabéns! Eu estou feliz que você decidiu construir uma nova família aqui nessa cidade, Ragona. Parabéns! Isso realmente é uma causa de celebração. É, eu estou feliz que você escolheu viver aqui, Ragona. Você sempre... É, parece ter... É, como é que eu posso dizer? Está muito envolvido nos seus próprios negócios. Eu nunca sabia que você tinha isso, hein, garoto? Parabéns, Ragona. Eu escrevi um amor de poema pra... Perdão. Um poema de amor pra vocês. Amor é uma ilusão. continue andando no caminho desconhecido. Amor é um... É um... Como é que eu posso dizer? É um teste. Você encontrará glória ou fracasso? Ah, haha. Muito ruim o seu poema. Ragona, isso não é exatamente um presente de casamento, mas você é bem-vindo a ficar utilizando a nossa casa, a sua casa e a fazenda que eu te emprestei. Sério? Claro! De fato, eu espero que você continue utilizando. Obrigado. Parabéns. O seu futuro seja abençoado com felicidade. Obrigado a todos por virem hoje. Nós seremos muito felizes agora que estamos casados. Ok. Bom dia, querida. Bom dia, senhor Ragona. Na verdade, como eu deveria te chamar? Ragona, querido, docinho, meu senhor. Ah, só Ragona tá bom. Eu não só posso te chamar pelo seu primeiro nome. Tá, meu senhor. Tá, ela não aceita um Ragona. Que tal querida, então? Ok, posso te chamar de querida. Ok, como eu devo te chamar? por favor, me chame de Tabata, querido. Ok, meu senhor, Milord. Isso não. É feliz seu almoço, querido. Ok, consegui um milho. Ok. Me pergunte se a senhorita Bianca vai ficar bem se eu estar por perto. Pois é. É meia-noite ou é uma da tarde? O horário tá bugado. Ok. Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer. Olha só, tem muitas plantinhas, coisinhas aqui pra coisar. Nossa. Vai ser um tanto difícil. Nossa, a menina me deu um milho. Tá, eu vou comer. Vou vender a sacanagem. Ok. E agora, o que que eu faço? Eu sou um homem casado. Vou ter que regar tudo isso aqui. Cuidado dos animais, das plantações. e tudo mais. Bora lá. É uma nova vida, afinal de contas. Bora lá. A propósito, deixa eu ver uma coisa aqui. Tabata. É, tá no máximo. Bora lá. Vamos continuar regando. Vamos lá. Um, três, três, quatro, cinco, e seis. Nossa. Como vai ser difícil a vida daqui em diante, hein? Pois é. Eu queria que a Tabata mudasse de roupa. Ao invés de ficar com aquela roupa de empregada sempre. Mas ela nunca muda. E a roupa dela de casamento tava linda. Bora lá. Vamos regar tudo isso aqui. Ah, fiquei sem coisinha, ok. Bora lá. Vamos continuar regando isso aqui. Hum, bora. Ah, droga, faltou. Deixa eu só terminar de regar. Aí eu encerro esse vídeo. Bora lá. Hoje já deu três da tarde. Acontece. Vamos fazer o seguinte, galera. Deixa eu só terminar isso aqui. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. e a gente continua. Eu vou cuidar dos animais em off e depois eu vejo o que eu faço. Beleza, pessoal? Então é nóis, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo. Casamento e outono pronto. Falou então, pessoal. Muito obrigado por tudo e fui. E aí